Israel, não vai, passita, passita O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você tem a força do imã e eu sou metal Você dançando altera meu emocional E só de pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantado mais do que o normal Confunde meu sentido, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar, quero respirar o seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca os seus lugares favoritos Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você me beija com essa beleza Sei que é malícia com a delicadeza Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você me beija com essa beleza Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, um quebra-cabeça E pra te montar, só eu que tenho a peça Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, um quebra-cabeça E pra te montar, só eu que tenho a peça Passito a passito a passito Passito a passito, bem devagarinho 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 Passito a passito, bem devagarinho